Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo aqui, saindo de Amaragi, Pernambu Olha a pegada segura Tomar limpar a roupa, gosto de mel, na cidade de Xangrã ali Depois vamos pra gravatar, voltar e depois terra do Papagô Bezerros, seto tá doido Pressão, cor e confusão Mais uma sexta-feira de quina, na proteção divina Que Deus abençoe a todos e tudo de bom Vamos embora em busca do progresso brasileiro Porque quem dorme sonha, quem vive realiza e quem trabalha conquista A jornada é longa, mas a vitória é certa Foca na paisagem, no momento aí, dá uma H2 ao passeio Carada de embaçada Ah, tron qualificada, seta doido Subi agora a ladeira do camarão Sete horas da manhã e o nevoeiro pegado Você tá entendendo Esse é ali agora a ladeira de ponta de pau É, a cautela não se arrisca na banguela Esse tempo choroso é perigoso demais Você partir pro segundo andar é dois palitos A ladeira de ponta de pau Ué, chum Ué, chum Eu tô madurideçoso Reta de rila grande Chama na pressão Ó um meteoro aí Um nove eixo Esse é, tá doido E toma H2 só Ó o homem aí Filhado, filhado Chama Chama O homem da terra do Bang Bang Vamos embora Vamos embora Tacala e marcha Que segundo Estados Unidos Nos aguarda Vamos embora Cuida, papai Pegando agora a BR-232 A BR mais badalada do solo Perlambucano E vamos lá em busca dos compromissos Olha aí a bancada aí Chuva 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 E é um buraco não Uma cratera Cabe a estrada e mais dois caminhões E a Índia fica com vaga É nada E tem outro A BR Tá pegada Teve um acidente logo ali de frente Eu posto Tudo barato Está chuvinha O WAC-10 É continuado Ó o homem deu B.O. logo aqui Pelo menos ele tá solo pelas rodovias As caninhas deu B.O. Hoje vai ter o Wesley safadão Aqui em Grava Tava A galera já tá tudo doido por aí Riscando Dando cantada de pneu Pra chegar logo Dois acidentes já teve ali Os caras ligeiros querendo vaga Vai chegar A festa é de nude Tá certo Deixa o carro na BR Vai de pé Nem sempre é vitória O WAC-10 O WAC-10 O WAC-10 O WAC-10 Gravatar tá nesse rito Caceta do WAC-10 O ritmo da loucura E oi que o Wesley safadão só chega à noite E eu tô abandando a Flamengo É E é isso aí Isso aí foi o caos De gravatar Vamos embora ali De roda bagulho de mel Carregar e botar Pocano Pra terra Do papangu E não pode deixar os clientes Sem curva Então nós vamos repassar tudo E tomando suco O gosto de mel Chama na bota Impressão, papai O barril já tá Bom pro cano 13 horas Legal aí Agora a BR 232 Portando Depois Portando Que doido Não, olha aí O cara sobrou Carregado de pneu Não é doido E olha que só deu um som físico Como um cochilo Você tá doido Você tá doido É muito carro Muito movimento O cara termina batendo mesmo Não tem bom não Sobrando na pista Olha como tá Tá no caos Certo Tá dando Que bom é que ele tá saindo do Recife Não pegando Pegando engarrafamento Nada Assim Tá aqui assim Mas não é doido De Recife Agora que é uma hora da tarde Tá de jeito Lívio Imagina em Três, quatro horas da tarde Uma delícia Mais ganhona aí Cintadão 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 E o motor Olha como tá a situação Do trem É isso aí É 14 horas agora 14 horas De 5 minutos Só pra passar na BRF Desse jeito Vamos embora agora Pra terra do Papandu Ah, toma de cargolino Ah, toma de cargolino Paisa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL